O apresentador Siqueira Júnior atualizou os fãs sobre o seu estado de saúde após passar dias internado em um hospital de Manaus. Fica neste vídeo para saber o que ele disse. Aproveita que você já está por aqui e se inscreve em nosso canal no YouTube. Não esquece de ativar as notificações e de compartilhar este vídeo com os amigos. No dia 12 de fevereiro de 2023, Siqueira Júnior foi internado na unidade de terapia intensiva com a UTI de um hospital de Manaus, no Amazonas. Através das redes sociais, Laura, sua esposa, informou que Siqueira foi diagnosticado com um quadro de inflamação no ouvido, ou uma otite bacteriana severa. Na época em que esteve internado, os médicos resolveram cedá-lo. Laura explicou que a viagem que eles fizeram pode ter prejudicado o ouvido do apresentador do Alerta Nacional, já que eles precisaram ir de avião até o destino. Cerca de 15 dias depois, Siqueira Júnior recebeu alta. E no dia 8 de março de 2023, o apresentador de 56 anos conversou com a equipe do Alerta Nacional. Siqueira começou a entrevista agradecendo pelo carinho que recebeu dos fãs. O apresentador também falou sobre o receio que tinha de não se recuperar. Abre aspas. Durante a conversa, Siqueira Júnior atribuiu a sua recuperação a um milagre divino e também agradeceu aos profissionais de saúde que estiveram cuidando dele. Ele aproveitou e chamou esses profissionais de anjos. Em um determinado momento, ele se emocionou e agradeceu o apoio que recebeu da emissora na qual trabalha. Por fim, de acordo com a esposa de Siqueira Júnior, ainda não há previsão para a volta do apresentador no comando do programa. Quer saber mais sobre o assunto? É só acessar os nossos sites. Acesse o nosso site. Obrigado.